A questão da faculdade de Direito é óbvia. Eu acho que, eu não sei como são as outras, mas na faculdade de Direito a gente passa pela mesma coisa do colégio. A gente tem algumas aulas que não fazem nenhum sentido para a gente. Por exemplo, e quem sou eu para julgar a técnica de ensino de qualquer faculdade? Mas o que eu penso? Vamos lá, cara. Eu amava Direito do Trabalho e Direito Penal. Tanto que a minha OAB foi Direito do Trabalho, a minha especialização foi Direito do Trabalho, eu amava essas duas. Só que, tipo assim, filosofia do Direito, socialismo, é pra sério. Vai, vou falar de um Direito. Direito Ambiental, por exemplo. Cara, tipo, não tinha interesse em nenhum. E aí, às vezes você perde cinco semestres fazendo Direito Ambiental 1, Direito Ambiental 2, Direito Ambiental 3, quando no Direito Ambiental 1 você já entendeu que você não quer aquilo. Sim. Então, eu acho que deveria sim ter um, tipo, sei lá, você faz dois ou três semestres. Uma matéria introdutória pra você escolher a sua especialidade, enfim, do que fazer. Exatamente, do que fazer tudo. Porque filosofia... Primeiro que filosofia, eu não quero nem discutir sobre isso. Mas eu nunca fui capaz de tirar mais que um numa prova de filosofia. E eu não me considero uma pessoa burra. Só que naquela época eu ficava mal. Eu falava, cara, como que eu não consigo entender isso? É, mas é complexo. Não, eu também tive dificuldade nessas matérias mais... Aleatórias. Aleatórias e com base mais sociológicas, enfim. Mas você sabe que depois que eu fui entender a necessidade de saber a base dessas matérias. Porque elas são de base, por exemplo, Teoria Geral do Direito. Se tu entende Teoria Geral do Direito, entende as questões básicas ali de filosofia, enfim. Isso é base pra todas as matérias ou pra todas as áreas que você venha decidir, atuar e escolher. Mas você não precisa ter filosofia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, não precisa, não precisa. Muito obrigada. Era só isso que eu queria falar. Porque assim, cinco anos... Não precisa. Acho que o primeiro ano era pra deixar todo mundo na mesma linha. É. E mostrar tudo o que é... Todas as possibilidades. O que é cada direito ali. Porque você teria uma base de todos eles. E aí, a partir dali, você escolheria. Tá, qual desse do direito você quer seguir? Ah, quero penal? Beleza. Então, agora, toda grade vai ser referente a penal que a gente vai se especializar. Mas nisso daí, aí as faculdades perderiam com pós-graduação, MBA e tudo mais. Então, a nossa educação é assim. É assim. É esse cardápio, é esse leque. E aí, isso faz com que o estudante saia como bacharel ali. Independente de ter passado ou não, vai sair como bacharel. Até ele passar ou até ele pegar a OAB dele. E deixa ele num limbo pior ainda. Que não é o limbo de ter a OAB, de não ter a OAB. É o limbo de não saber que caminho seguir. Exatamente. Até porque isso não é explicado na faculdade. Porque não é explicado. E aí, uma crítica. Não sei se vai precisar cortar ou não, mas... Mas aí é contigo, você que decide. Mas se você quiser, eu posso fazer essa crítica, porque eu sei do que você tá falando. Se quiser, eu critico. Eu não tenho OAB, então ninguém vai me julgar. Não, mas não é crítica com OAB. Eu acho que não é com a faculdade. Não, não é. É geral, assim. Eu acho que isso é um ensino brasileiro como um todo do superior. É colocar profissionais que muitas vezes não têm uma visão da advocacia. Que só dão aula. Que são acadêmicos. Gente, é maravilhoso quem quer seguir o nicho, a linha acadêmica. Mas é uma vida completamente diferente da gente. Exato. É completamente diferente. Enquanto eles podem e têm o prazer. E assim, eu me dividi muito academicamente falando dentro da faculdade. Eu era aluna que participava de iniciação científica. Que ela apresentava, participava de grupo de estudo. Eu tenho esse viés acadêmico muito forte em mim. Mas eu sei que, assim como a sua mãe provavelmente não deixou você escolher matemática por uma questão de realmente de carreira, de projeto, de planejamento de vida, a gente sabe que a vida acadêmica também não é a vida que vai te trazer maiores resultados. Principalmente no Brasil. Exatamente. Agora tem uma questão do MEC que há necessidade, obrigatoriedade dos professores serem mestres, doutores, enfim. E quem está lá nesse nível, normalmente tem uma dedicação acadêmica muito maior do que uma vida profissional. Ou se é que existe o lado profissional. Às vezes ele se dedicou 100% para a academia. E isso tira essa visão de estudo. Exato. Uma visão teórica. Não, mas eu só falo. Mas é, vou trazendo isso daí para o digital. Ah, sim. Trazendo isso daí para o digital. O que acontece? Ele roubou minha fala, mas tem que cuidar. Pronto, agora roubou. Isso acontece muito no digital, por exemplo. Roube como artista. Não, mas é porque assim, as pessoas falam. Ai, ela não deixa ele falar. Só que ele pega. É porque como a gente, tipo, trabalha junto e tal, a gente tem as mesmas ideias sempre. E aí eu tenho uma ideia genial, ele pega e começa a falar. Mas, gente, assim, o que ele for falar era exatamente o que eu ia falar. Só que eu ia falar melhor. Pode falar, minha mãe. Mas vocês casaram em uma só carne. Somos uma só carne. Então, trazendo para o digital. Acontece muito com as pessoas. Por exemplo, sou fotógrafo. Aí eu começo a investir no digital. Começo a ensinar as pessoas como tirarem fotografia. Nisso eu começo a ganhar muito dinheiro com o digital. E o que vai acontecer? É normal que eu vou parar de pegar clientes para tirar foto. E aí vai chegar no nível que eu falo. Cara, eu estou ganhando tanto dinheiro no digital. Que eu não vou mais me submeter e ficar tirando fotos. E aí você para de tirar fotos. Só que aí você perde toda a propriedade que você tem ali. De quando você tira fotos. Porque aquilo ali, você, o Skin in the Game. Tirando foto. É o que vai te trazer know-how para você mostrar para os seus alunos. E eu acho que é isso um pouco o que acontece também no acadêmico. Quando você não faz mais ali ativamente. Que nem no direito. Ou um escritório. Ou alguma coisa. Você não tem o que está acontecendo no dia a dia. Para trazer isso para os alunos e mostrar. E não é só isso. É questão de atualização. No fotógrafo. Qual é a melhor lente hoje e tal. E assim, eu ia falar muito melhor que ele. Eu ia falar exatamente isso. Só que o meu exemplo vai ser muito mais legal. Ok. Mas sobre a faculdade. O que eu acho que deveria ter. Em todas. Não só na faculdade de direito. São matérias referentes à sua profissão no sentido burocrático. Tá. Como eu abro um escritório? Como que eu abordo um cliente? Como que eu cobro? Aonde eu acho o cliente? O que eu acho o cliente? Como eu me comporto? Como funciona a contabilidade desse lugar? Exato. Que gestão é essa? A gente sai da faculdade. Nós aqui, advogados que somos. Saímos da faculdade achando que basta abrir o escritório, colocar uma porta, uma placa ali na frente e o cliente vem. Vai chover, é. Vem, que nem vai na panificadora. Não vai. Não vai. Não vai. E a gente acha ainda, acima de tudo, que a gente vende um serviço. E por a gente vender no serviço, a gente não pode vender explicitamente. Porque aí há uma regra, séries de sanções pelo Código de Ética da OB, enfim. Se bem que melhorou um pouquinho, né? Melhorou. Mas assim, a gente foca tanto no negativo. Ah, porque o Código veda. Ah, porque o Código restringe. Que a gente não vê as possibilidades que ele nos traz. Ele nos dá muitas possibilidades ainda. Mas a gente não se vê, o advogado tem dificuldade de se ver como um vendedor. A gente acha que a gente presta serviço e pronto. Tá, mas por prestar um serviço, existe um fato anterior à prestação. Você tem que conquistar o cliente. Então, tem que conquistar o cliente. Ele tem que estar aqui, ó. E como é que você traz ele aqui? Então, a faculdade falha. E eu acho que o maior ponto de falha é na grade curricular. Em todas. De não trazer a realidade. De não trazer aqui matérias de gestão. Assim como a gente falou lá atrás, no ensino de base, o ensino superior também é carente nessas matérias. Exatamente. Total. Eu acho que a gente pode encerrar o podcast e colocar assim, não é a vida da Rafa, é só discussão sobre coisas. Mas então, vamos tentar voltar para o nosso foco. Olha lá, ele não tem. Mas aí, ó, já consegui fazer um gancho aqui com a minha vida. Foi por isso que eu resolvi falar para advogados. Aí, oportunidades. Próxima apresentadora do Versão Digital. Prazer, eu sou o Rafael Lacioné, que nós estamos iniciando. Já, manda dar o joinha aí. Ó, aproveita, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo quem é as próximas pessoas que você quer que a gente traga aqui. Pode ser a Ju, pode ser o Braulio. Eu vou fazer um convite para eles. Aproveita, curta, se inscreve. Mas, ó, não é só se inscrever no canal. Sabe aquele sininho? Ativa as notificações. Ai, gente. Vamos contratá-la para isso? Achei babadeiro. A gente pode deixar esse corte dela. Sempre que quando tiver, a gente coloca no meio. Boa, no meio. Tipo, chiquiti, assim. É. Ai, achei maravilhoso. Topamos. Você me dá o direito de uso da sua imagem, hein? Sempre. Ainda bem que isso está gravado. Então, juridicamente, dizem que está tudo certo. Está válido. Está válido. Então, ok. E essa questão do vendas. Isso, no Brasil, culturalmente... Acho que é essa a palavra. Você sabe que a gente tinha que falar sobre a vida da Rafa, né? Mas a gente vai chegar lá. Tá bom. Questão de cultura, todo mundo acha que é ruim ser vendedor. É. Porém, em toda profissão... Toda profissão. Você precisa ser um vendedor. Precisa. Você precisa vender o seu serviço. Mesmo que você tenha um software, você vai precisar apresentar isso daí. É que as pessoas falam assim, não, não, eu não vendo. Elas entendem vendedor, aquela pessoa que está na loja vendendo roupa. Sim, é uma visão até, às vezes, negativa de vendas, né? Mas eles não entendem que por trás da venda tem todo um processo, né? Tem a tal da jornada do cliente. Gente, advogado não consegue entender isso. Não consegue conceber que o cliente tem que ser conquistado. O cliente vai para o aprendizado, para a descoberta. Ele vai se interessar, né? E é um serviço diferente de um serviço de necessidade. Em que, ah, eu estou com fome. Então, sei lá, vou na padaria comprar um pão de queijo. Ou estourou um cano na minha parede. É, eu vou ligar para o encanador. Não é um serviço de urgência. É um serviço de conquista. É um serviço em que você, muitas vezes, vai instigar aquela situação. Ele vai pensar, hum, eu acho que eu tenho esse problema. Nossa, isso acontece, mas será que é? Então, o movimento de compra é diferente, né? Não é um estalar de dedos e eu vou ali e abasteço o carro ou chamo o encanador. Muitas vezes, o problema não aconteceu, mas ele precisa da atuação do advogado. E, às vezes, as pessoas nem sabem que isso... Não é nítido. Existe uma parte jurídica no meio desse problema dela. Desconhece, com certeza. Que aí, quando o advogado apresenta para ela, ó, isso aqui... Ou, de repente, você pode entrar com essa ação, isso aqui é seu direito e tal. Você está conquistando ele, você está vendendo o seu serviço, digamos assim. E aí, está tudo bem. Com certeza. Não, e eu concordo muito sobre isso. Não só a gente tem dificuldade de vender, como eu vejo que os advogados têm dificuldade... E não quero voltar ao problema anterior, que a gente já falou bastante. Mas eles têm dificuldade de ver diversidade de serviços para oferecer. Exato. Então, assim... Ah, eu vou falar da minha área, que acaba sendo mais fácil. Mas, por exemplo, no trabalhista, eu vejo que muitos colegas que são recém-formados, bachareis ou até mesmo advogados recém-formados, eles falam assim... Não, trabalhista é... Ou eu atuo para reclamante ou empregado, ou para reclamada para empresa, no contencioso. No consultivo, eu posso atender empresas, posso até fazer uma consulta para o empregado, mas isso acaba sendo numa escala muito menor. Mas, para a empresa, eu só vou atender no consultivo. Só para deixar claro, para o povo que não é da área, contencioso é quando você vai para o pau. Vai para a briga. E o consultivo é... Antes da briga. Namoravozinha. Você evita a briga, essa que é a grande questão. Amigável. Amigável. E essas questões do preventivo, antes então do litígio, antes da ação efetiva... O Braulio fica louco. O que é litígio, gente? Não, meu... Sei lá. Você já desistiu. De 50 episódios, vai ter uns 34 com advogados aqui. Quem assistir toda essa maratona desse... Já sai. Já vai ser formado. Olha, a gente garante no final do podcast um certificado de conclusão. Vale horas na faculdade, gente. Vale horas. Atividades complementares.